Música Foi aprovado em plenário um pedido de informações de autoria do deputado Neody Sareta, encaminhado ao secretário de Estado da Saúde. O parlamentar demonstrou preocupação com a situação de dezenas de servidores lotados no CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas, unidade de referência no atendimento a pacientes com câncer em Santa Catarina. A preocupação é que com a reforma administrativa o CEPOM não consta mais no organograma estadual da Secretaria Estadual da Saúde. E com isso também os cargos de direção geral do CEPOM foram exonerados, os servidores que lá estavam. E a preocupação é que há uma lei estadual dizendo que a direção deve ser nomeada por cargos de servidores efetivos. Hoje são cerca de 170 servidores efetivos que estão no CEPOM, dos quais cerca de 40 médicos oncologistas. Inclusive nós temos uma preocupação de que não se possa perder esses servidores, a necessidade da manutenção dos servidores. O CEPOM faz um trabalho extraordinário em Santa Catarina. E portanto nós temos preocupação e fizemos esse pedido para que o governo do Estado nos esclareça como vai ficar essa situação. E essa questão também da nomeação da direção que precisa ser resolvida o quanto antes possível.